Então está tendo mobilizações do país inteiro, dizendo criança não é mãe e estuprador não é pai. Por quê? Porque esse projeto de lei, ele equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. O aborto é legal em situações de casos de estupro, de violência sexual. E a grande parte de quem acessa esse direito são meninas. Nós estamos aqui para mostrar para o mundo que o nosso útero pertence a nós, o nosso corpo é nosso, nosso Estado é laico, nosso país não tem que se meter no corpo das mulheres. O que é isso? Olha a pistola!